Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui em frente ao computador pra ler com vocês, ao mesmo tempo em que reajo, leio e converso sobre Atakon Titan Requiem, parte 2, que vocês, inclusive, recentemente me falaram que saiu e queriam ver a minha leitura, continuação desse final corrigido de Shingeki no Kyojin. Vamos lá, disclaimers no começo, que também já estão aqui na primeira página do projeto, é uma fanfiction, portanto uma fanfic em cima de 3 capítulos do final do mangá de Shingeki, 137, 138, 139, eles estão reescrevendo, mas aqui eles estão justamente dizendo que a ideia deles, teoricamente eles acham que assim terminaria melhor Shingeki, estão ilustrando muito bem, inclusive, pelo que eu vi na primeira parte, mas você pode ter gostado do final original mesmo assim, mas a gente vai comentar o que foi feito aqui também. Lembrando que se eu não curtir alguma coisa, tá gente, é só a minha opinião, todo respeito também ao trabalho dessa galera que tá fazendo a fanfic e se esforçando pra caramba, sem mais demora, vamos ler a parte 2, não é mesmo? E comenta comigo o que você acha disso também, lembrando que é em cima de capítulos finais, então se você não quer spoiler ou fanfic em cima do spoiler, não fica nesse vídeo e vê outros que tem um monte. Abri aqui a parte 2 e já tinha português disponível, assim como várias outras traduções, já vamos direto pra português que facilita pra todo mundo, e olha, tem uma ilustração colorida aqui na capa, do Armin com sua concha, em contraposição com o Eren, Eren num mar, numa água vermelha, e penas de pombo, mentira, penas de, sei lá, de corvo. Esse seria um final baseado na teoria do Akatsuki no Requiem, né, que vamos lá, temos spoilers, é uma ideia da galera que ao mesmo tempo que gostaria de ver um Eren vilão, também gostaria de ver ele arrependido do que fez no final, ouvindo as consequências, pelo menos assim era a teoria do famoso Eren Bolota. Será que aqui é o Eren Bolota virando o Eren Bolota? Vamos começar. Eu não lembro exatamente como parou, mas vamos lá, eu acho que era o Armin encontrando o Eren nos caminhos, né, e tá o Erenzão, o Erenzinho, e... Eren! É o Armin surpreso, chocado, e o Erenzinho convive com o Erenzão, acho que é meio o Eren Bolota nos caminhos. Ahá, esse sonho é incrível! Armin é você, você está tão alto! É um Eren inocente. Águas formejantes, planícies congeladas, campos de neve na areia, você estava certo sobre tudo isso, nós podemos ir explorar como você disse. Você está aqui pra ajudar, certo, Armin? Se nós destruirmos os nossos inimigos, nós seremos as pessoas mais livres do mundo inteiro. E aí ele pega na mão do Armin, ou o Eren que aqui, nessa cidade, ainda era amigo do Armin, né, ok, tá todo feliz porque ele viu o mundo e a liberdade, gente sendo pisoteada lá fora, ok. Você, eu e a Mikasa, finalmente veremos tudo isso. E o Armin aqui meio chocado, olha só, tá aqui, eu deixei o cursor, deixei. Tá aqui meio tenso, se eu cortar algumas coisas é porque parece que o negócio é grande, mas vamos indo. É tudo o que sempre queríamos, e aí a gente tem visão do passado, eles correndo em direção à árvore. Nós não vamos ter que ficar como gado dentro daqueles muros novamente. E com os muros destruídos, nós poderemos ser livres pra viver como quisermos. Não é isso, Armin, o Armin aqui tremendo, sofrendo. A ilustração continua belíssima, é claro que há diferenças com o original, se você parar pra pensar no estilo e tudo. Mas assim, né, material feito por fãs, tem musiquinha de fundo, que eu não falei dessa vez, mas é a musiquinha que eles mesmos colocam aqui pra você sentir a vibe que eles querem. E o site tá bem feitinho, então, Armin dá as costas pro Erenzinho e diz, não, não é isso, eu nunca vou aceitar isso. E Erenzão tá quieto, blasé lá no fundo, só observando a cena. Olha a cara de raiva do Armin, qual parte de qualquer coisa disso é liberdade? Eu acho que eles estão fazendo aqui o Armin fanservice, pra quem não gostou do Armin feliz, que toda destruição foi por causa dele, né? Eu não imaginava esse plot twist, não imaginava que eles iam construir um Armin desse, mas vamos ver. Eren, você tá indo longe demais, o estrondo parcial era pra destruir as forças militares e inimigas, não para massacrar vidas inocentes, é o que eu achava também, Armin. Há pessoas boas mundo afora, crianças e famílias, pessoas como nós, sim, geralmente é o que a gente pensa. Engraçado, né, porque nesse discurso, eu não sei se vocês conseguem perceber isso, é claro que é uma tradução, eu não tô vendo o original, mas pode ser que seja um pouquinho diferente o tom. Mas aqui parece meio discurso de PPT, sabe, de PowerPoint, por mais que eu acredite que isso era o que o Armin pensava até esse momento, no final, até antes do Isayama criar um Armin meio doido e condensar em dente com tudo que tava acontecendo, Isso aqui ainda parece muito um discurso engessado, não parece muito uma fluidez de fala de pessoas, assim, narrativamente, como dizia, espontâneo, não parece, não sei, eu acredito que ele pensaria isso, mas não diria como um texto feito de político, sabe, mas ok, é até interessante a ideia. O Eren que conheço nunca concordaria com esse derramamento de sangue, pensa no que aconteceu com sua mãe, todo o ódio que você sentiu naquele dia, para com isso, por favor. E tá aqui o Erenzinho meio chocado, que o amigo não tá concordando em sair por cima de corpos lá fora, e o Erenzão ainda quieto. Ah, não, agora ele falou lá, com seus oios brilhantes. Você mudou o Armin. O quê? Entre o nosso lar e o deles, que diferença isso faz pra você? E o Armin agora que tá chocado. Que diferença? Não existe uma, você não entende? Nós somos todos apenas pessoas, Eren. Ah, o Armin é o do somos todos seres humanos. Esqueça como somos intitulados, nossa história, você verá que somos todos iguais. Tá vendo? Não é que eu não ache que o Armin pensaria por esse caminho, mas é que não parece muito um discurso... Escrevi no Twitter e não tô agindo dessa forma, porque o Armin... Até o Zeke tá julgando aqui no fundo, olha aqui o Zeke, qual é a Armin? Copiou esse texto aí da internet e tá repetindo. De novo, eu concordo que o Armin nesse ponto deveria ser contra as atitudes do Eren e tudo mais, mas esse aqui não tá parecendo um discurso verdadeiro? Parece que ele tá só cuspindo palavras do que ele acha que é certo? Não sei explicar, gente. Não é que eu tô achando ruim de novo. Desculpa, gente, eu não tô criticando os caminhos disso aqui. Eu só não tô conseguindo acreditar nesse Armin. Ou o Isayama destruiu o Armin pra mim também. Pode ser, nunca se sabe. Aí tá aqui o Eren pensando no Taibo? O mundo não pensa assim, Armin? Ah, sim, porque ele pensou que o Willi tá dizendo que tem que destruir todo mundo. Destruir Parades, destruir Eri Egari, inflamando o mundo contra a ilha. Eu sei disso, mas isso não significa que devemos desistir. A não ser que a gente tente e converse... Aí o Eren interrompe. Nós estivemos na garganta um dos outros por dois mil anos. Nenhuma quantidade de conversa vai fazer isso tudo ir embora. Minha postura sobre isso não vai mudar. Então tá o Eren aqui, muita raiva e até esse momento não dizendo que ele viu alguma coisa do futuro. Eren. Armin tá chocado. Nada que nos tenha mercê de outras pessoas vai algum dia ser certo. Tá aqui o Eren brabão. E o Armin continua chocado e botando o corpo pra trás de uma defensiva, né? Interessante essas mudanças corporais que eles estão construindo. O futuro de Eldia não será criado sobre discursos e boas intenções. Vai sim em sangue. Eu vou colocar um... Eu vou colocar um fim nessa guerra, gente, de novo. Não é que eu não acredite que o Eren queria construir tudo em cima de sangue. A gente viu que ele queria. Mas esses discursos são muito engraçados porque eles parecem muito caricato. Sabe? É caricato. Tipo, eu vou construir em sangue? Ou outro? Somos todos seres humanos, Eren? É meio teatral. Não sei dizer. Eu não tô conseguindo acreditar muito nesse diálogo. Pode ser apenas porque eu não tô investida na história. Mas tô achando o rumo interessante. Eu não tinha pensado que eles iriam fazer um embate tão sério entre Eren e Armin. Talvez por isso tinha aquela capa, né? Será que esse vai ser o foco? Armin versus Eren nessa visão de Requiem? Quem sabe? Você chama esmagar bilhões de pessoas de guerra? Não há outro jeito. Você está errado? Você não vê, Eren? Você está cometendo o pior ato de violência na história? Tá vendo? Ele tá falando muita coisa que eu acho que o Armin tinha que ter dito. Que alguém tinha que ter falado pro Eren. Que é o que a gente esperava. Ou que muitos de nós esperávamos que o Armin falasse pro Eren no momento que ele tivesse a oportunidade. E o Armin apenas agradeceu. Obrigado, Eren. Eu só não acho, de novo, que seria exatamente assim. O Armin seria um pouco mais incisivo na minha visão ou no meu desejo de fã. Na minha fanfic da cabeça. Mas eu acho que ele também seria um pouco balançado pela amizade. Digamos que um meio termo entre o que tá aqui em Requiem e o que foi no Isayama. Na minha visão também, né? Talvez seja um segundo caminho de fanfic. Eu não me importo como você justifica isso. Essa não é a resposta. Se isso for o seu jeito de me mostrar que você sempre foi assim, então você não é nada mais do que um escravo do seu próprio egoísmo. Isso diz mostrar o Erenzinho ali? Que ele trouxe o Erenzinho pra mostrar que ele sempre foi desse jeito? Que ele não mudou? E aí o Armin chamou ele de escravo. Aqui, ó. Eren ficou bolado. Ficou muito brabo. Vai bater de novo no Armin. Se nós não lutarmos, nós iremos morrer. Essa é a nossa realidade. Nenhuma quantidade de conversa vai mudar isso. Ou seja, conversinha, papinho. De fato, não vai mudar. E aqui é uma coisa que eu não sei se ele vai tratar ali pra baixo. Lógico que eu tô lendo e comentando, tá, gente? Mas é que realmente, de novo, não acho que nenhum é 8 nem 80. Não é só papinho e conversa, mas também não é só esmagar e pisar em todo mundo, né? Pelo menos não é isso que a gente esperava que acontecesse no mundo ideal. O mundo está certo em nos odiar, Armin. Pra eles, nós nunca deixaremos de ser os demônios que podem matá-los a qualquer hora. Não esperava por essa fala aqui agora. O Armin, o Armin, o Eren admitindo que realmente eles são demônios e que o mundo tem que odiá-los mesmo. Então, uns pequenos platituíges mentais aqui pra mim. Então, contanto que essa continue sendo a verdade, guerra e derrame de sangue nunca cessará. E não vai cessar nem com você fazendo o que você fez lá na versão Isayama, Eren. Se você não puder abandonar sua humanidade pra fazer o que é necessário, então nada do que você disser algum dia vai mudar qualquer coisa. Aí tá fazendo aqui espelho a fala do próprio Armin. Não é que o fandom ficou repetindo o tempo todo que você tem que deixar de ser... Tipo, abandonar sua humanidade pra lutar contra os monstros. Eu acho que tá fazendo isso mesmo. E aí que tá o Armin, ó. Armin tendo aquela explosão na mente. E todas as vidas que se sacrificaram por você vão ter morrido por nada. Aí tem várias vidas. Tem pessoal da tropa. Tem o Marco, olha só. Hande, que morreu recentemente. Temos também Erwin. Erwin, que foi aquele que tá atrás... Olha, essa contraposição é muito interessante. É exatamente isso. Ele sobreviveu e ele se atormentou pra sempre no lugar do Erwin. Que tá aqui, ó. Essa figura imponente, grande. Nossa, eu gostei bem desse painel. Muito maneiro. Eren, seu desgraçado. Isso nunca foi o que eu... De repente o Eren vai, pega no seu pulso. E libera um monte de memória. Vamos ver que memórias estão aqui. Temos uma cadeira. Temos o Zeke. Aqui é o quê, gente? É o pai do Eren? É o Grisha? E aí depois a gente tem aqui também a Carla com o mini Eren. Carta. Uma carta aqui que o Eren mandou. Brabuleta. Temos aqui a própria Emir. E uma mãozinha. Flo. Eren Kruger. Esse aqui é o quê? Vo do Eren? Já não sei. Tanto tempo sem relistingar que acontece isso. Aquele dia. Na cerimônia. Algum dia você vai me dizer o que viu? Ah, e a história falando. É aquele flashback que a gente viu dos dois? Eles vão reconstruir o flashback? Hum... Uma família. Com a rainha como mãe. Seria bem estranho, não acha? Eu sabia do que eu estava abrindo mão quando aceitei esse cargo. Minha vida nunca foi minha pra começo de conversa. Independente do que aconteça. Eu fico feliz em ter te conhecido, Eren. E tá aqui ela chorando? Então... Alguma coisa? Me desculpa. Eu ainda não entendo o que tudo isso significa. É o Eren falando, talvez. Ah, não há nada que possa ser feito, então. Dado tudo que descobrimos sobre o mundo, ainda há tanto que não sabemos. Ah, é Hande agora. Ah, eu realmente queria ter uma vantagem, pelo menos uma vez. Desde que perdemos Erwin, tudo tem sido tão complicado. Eu não sei como inspirar esperança, como ele fazia. Nós ainda temos esperança. Meio confusa essa sucessão de páginas, ou eu que tô lenta, me desculpem. Mas eu achei meio confusa essa sucessão de memórias e flashbacks e coisas. A gente tem aqui, justamente, o pessoal pedindo perdão pelo destino da Ristoro. O que ela teria que passar, provavelmente, ser a sucessão do Titã Bestial. E a Hande se culpando por isso. Os Titãs, as muralhas, o primeiro rei, nossas memórias. Todo desafio que nós enfrentamos, nós o superamos. Ah, agora é Ristoro de novo. Ou sempre foi Ristoro. Ah, meu Deus, eu já não sei mais. Contanto que nos agarremos à nossa esperança, não há nada que não possamos alcançar. Isso não é hora de desistir ou de sentir pena de nós mesmos. Nós podemos não ter todas as respostas agora. Mas a gente não precisou delas antes e ainda chegamos até aqui. Então não vamos desistir, certo? Na versão oficial, no flashback, no que a gente viu de conversas da Ristoro com o Eren, a Ristoro condenava certas atitudes do Eren, não concordava. Se sentia culpada por elas e aqui ela tá gambaré, sabe? Tá dando força pra ele. Não, acho que a Hande chegou a falar em algum momento mesmo. É a conversa deles. Aqui, a Ristoro tá dizendo que mesmo que não tenha esperança, vai existir alguma esperança e eles vão conseguir porque eles sempre conseguiram no fim. Tá falando isso pra Hande e pro Eren em flashbacks aqui do passado, em Paradis. Sim, isso é verdade. Sempre estivemos construindo os nossos próprios caminhos. A gente nunca precisou de uma mãozinha pra limpar nossas próprias bundas antes. E não é agora que vamos começar. Certo, Eren? Isso. Obrigada, Ristoro. E aqui é o sorrisinho do Eren, que foi aqui encorajado pela Ristoro. Eu sinto que eles estão construindo aqui. Como é que é o nome do chip dos dois, gente? Ele é Risso? Risso Eren? Não sei, gente. Eu não sou o conhecedor de chip de vocês aí, mas será que a galera que construiu isso... Ah, a teoria de Eren Bolota não era a Ristora casada com o Eren no fim ou era a Mikasa? Não sei. São pessoas que ficaram muito chateadas com o Eremica, que não aconteceu, mas foi elevado no fim, que fizeram essa história aqui, será? Será que no fim esse Requiem é tudo da galera chipadora? Não é possível. Será? Agora eles estão lá na mureta de novo. Você vai se juntar a nós para a celebração da ferrovia essa semana? Você vai se juntar a nós para a celebração da ferrovia essa semana? As crianças estão ansiosas para isso. Eren? Os Azumabito não vão nos ajudar. O exército está decidindo seguir em frente com o plano. Entendo. Você sabe, né? Quanto mais vejo os rostos... Os rostos. Os rostos sorridentes deles. Mais eu quero aquilo para os meus filhos. Tá dando indireto de família. Se aquele plano é tudo que temos para dar ao nosso povo uma chance, então precisamos aceitá-lo. E crianças sorrindo e os dois juntos. E o Eren olhando. E tem cabelos ao vento. E lágrima caindo. Mas quando a hora chegar, eles vão ser os que irão decidir quem vai criar os meus filhos. Você acha que eu seria egoísta se eu fizesse essa escolha? Não. Ela não quer que os outros decidam sobre os seus filhos. Ela está falando que ela quer ter filho e que ela quer decidir o futuro deles. E ela está olhando crianças. Ela quer ter uma família de sete filhos. E é o Eren. Oh, meu Deus. O Eren falando, ó. Porque você é a garota que me salvou aquele dia. A pior garota do mundo. E eles se olham de novo. Ah, não acredito que são as pessoas chipadoras dos dois que estão fazendo essa história. Tudo para isso. Tudo bem, né? Shingeki no romance. All over again. Vamos lá. E sobre os outros? Eles concordam com essa nossa única opção? Porque essa é a nossa única opção. E o Eren que triste. E agora a gente tem Eren e Flock na visão deles na reuniãozinha secreta que aconteceu na inauguração da ferrovia. A visão nova de Requiem. Você está tentando fazer com que me enforquem, Eren? Ir para uma guerra é uma coisa. Mas destruir o mundo todo? Isso é algo que só um demônio pode fazer. Você espera que eu simplesmente acredite em você? Estão fazendo o Flock questionar? Quando você não pode nem sacrificar o Armin pelo Erwin, você está certo. Você não tem que acreditar em mim. Mas mesmo você entende que tem muito em risco. Então por que você não disse isso para todos? Porque eles não serão capazes de fazer o que é necessário. Então a gente teve aqui um Flock meio parecido com o Flock que lidou com o Eren na morte lá do Erwin. Que criticava ele por ser fraco, por ligar para os amigos. Porque tem que ser um demônio para destruir todo mundo, para lutar contra outros demônios. É a fala que ele tinha para justificar a teórica necessidade de sobreviver o Erwin. Fizeram esse link, pelo que eu entendi. Simplesmente não tenho certeza se alguém tão sentimental como você está à altura da tarefa em questão. Está vendo? É o mesmo Flock que aparentemente continua olhando o Eren igualzinho nessa cena que anos depois. Mas não podemos esperar por um milagre também. Não importa como você olha para isso. Nós ou eles, de qualquer forma, você está falando sobre o suicídio. Uma vez que ele começar, não tem mais volta. Eren, você realmente vai cometer um pecado imperdoável assim? Não me importo com o perdão. De qualquer forma, nem cinco anos de vida eu tenho mesmo. Não posso gastar eles, não fazendo nada. Se ser um demônio é o único jeito de fazer o que é necessário, então de bom grado eu aceito me tornar um. Irei salvar Eldia. Não importa se eu morrer. Eu não vou deixar eles roubarem o que é nosso. Está com raiva. Nem vi que ele estava com muita raiva. Olha a progressão. O Flock continua questionando, dizendo que ele é muito sentimental. E aparentemente o Eren aqui já é muito diferente. Mas eles quiseram botar como o Flock passou a admirá-lo, sendo que antes ele o criticava. Tentaram preencher uma ponta que eles acharam que estava solta. Nesse sentido, eu não acho que tinha ponta solta não, mas... Entendi. Mas preferia muito mais o Eren e a conversa disso particularmente na versão do Isayama. As duas, na verdade. Tanto aqui até o momento com a Ristora, que eles vão continuar e ampliar. E tem um tapa acontecendo aqui, vi de repente solto. Quanto a conversa dele com o Flock. Eu acho que a construção do Eren nessa etapa, nos flashbacks, na versão Isayama de produção, estava mais do meu agrado. Eu só tive problema com 139 mesmo, gente. Infelizmente. Isso não importa e pá, tapa na cara do Eren. Porque tapa é bem clichê, né? Como dizer isso pra mim? Covarde. Você acha que pode simplesmente fugir dos seus pecados e se matando? Depois de tudo que a gente passou, nada disso importa? Ela tá chorando muito. Ela tá super sentimental. Meu Deus, olha o choro da menina aqui embaixo. Eu entendo que isso vai significar para todos nós. E você pode ser capaz de passar por todo esse inferno por si só. Mas, por favor, pense nas pessoas que te amam, assim, batendo no peito, assim, ó. Eu, Eren, eu te amo. E o Eren tá aqui chocado. Se você tem a intenção de morrer, eu não vou fazer como você quer que eu faça. Eu não consigo. Não me faça passar por isso de novo. Você prometeu. Você prometeu. E ela tá chorando copiosamente. A história tinha sua dose de emoção, mas nessa fase nem tanto. E aqui ela tá louca pensando em não perder o Eren. Aqui o romance tá oficializado. Comenta aqui embaixo se você tá acreditando nessa cena de novela. Porque eu não tô, assim, muito me emocionando, não. Mas entendi. Ah, eu achei que ela tava pensando só na Emyr. Aqui tem a Frida também. E aí já ia falar que eles fizeram um paralelo de que ela amava a Emyr e ela perdeu a Emyr. Amava romanticamente, que eu digo, né? E aqui eles tinham aceitado isso nessa versão, mas não. Porque tem a Frida, então são só pessoas que ela gostava e ela perdeu. E ela não quer perder o Eren também. Mas claramente ela ama romanticamente o Eren. A verdade é que eu sou assustada. É por isso que eu quero tentar e lutar por essa chance. Então, Eren, o que você acha de eu ter um filho? Porque do nada surgiu ter um filho nessa história e aparentemente é um filho pombo. Olha, eles são uma associação de família pombo. Aqui tem Eren pombo e história pombo. E eles vão ter um pombinho. Então, talvez, teoria do Eren Boloto tá aqui se realizando. Eles vão ter um filho que é pombinho bolota. Eu sei que eu tô pedindo muito, mas eu não sei mais o que fazer. Eu acho que aqui é o Eren falando... Eu vou achar uma solução. Eu prometo. Ou é ela falando... Eu vou achar uma solução. Eu prometo. Eu acho que não, porque o Eren tá mostrando... Essa coisa de quem tá falando aqui cada hora, eu tô achando meio confusa mesmo. Eu só posso não ter pego o tipo de narrativa que eles estão tentando passar. Mas no Sayama eu acho mais clara, sabe? Fala de um de um lado, fala de outro do lado. Enfim, o Eren levou ela pra algum canto aqui pra encontrar. Não sei quem. Depois dessa conversa deles, em que eles se abraçam. São casal real oficial. Me desculpe. Tudo que eu sei... É que se eu não fizer isso... Isso nunca irá ter um fim. E o Eren sabe que se ele fizer isso aqui, que ele tá fazendo agora, nessa versão de Requiem... Ele viu o final e vai ter um fim. Porque na versão do Sayama ele deu uma pausa pra quem tinha sobrevivido em Paradis. Aniquilando 80% do mundo. Mas o ciclo meio que não terminou não, né? Porque o negócio começa pra sempre. E o foco desse capítulo é basicamente o romance dos dois. Pelo que eu tô vendo aqui. Eu quero saber o espaço que eles deram nessa parte dois. Eu não sei se vão ser só três também, né? Mas o espaço que eles deram nessa parte dois pro romance, desenvolvimento do plano do Eren em cima de um romance, me deixa curiosa de como é que eles vão resolver o resto. Porque tem muita coisa pra responder. De Emir também ainda. Mesmo que eles tenham desenvolvido ela, pelo que eu me lembro, na primeira parte um pouquinho. De questão de maldição e do resto do mundo. Do plano do Eren e seus amigos. A Mikasa, como eu disse, nem aparece aqui. Vamos ver. Tô curiosa. Mas o foco tá no chip. Então, não faça isso sozinho. Eu realmente sou a pior, a mais desprezível. Ai, gente, fala sério. Esse papo autodepreciativo, desnecessário. Cachorros não param de latir. No vídeo inteiro. Eu não vou dizer a ninguém o que você está planejando fazer, Eren. Eu só vou chorar em toda a nossa conversa. E aí tá o Eren olhando a história, falar com cientistas, aparentemente um cara de boné. Não sei muito bem o que cientista e o cara do boné estão fazendo juntos. Tudo estará preparado. Eles estão preparando alguma coisa. Aqui é o Floch falando. Contanto que você veja as coisas no seu final. Contanto que você veja as coisas no seu final. Ah! Será que isso aqui foi mal traduzido? Tipo, tá planejando conforme ele viu no futuro? Conforme o Eren enxergou no futuro? Pode ser. Pode ser. Tô aqui interiorizando. Vamos nos preparar para o renascimento de Eldia. E o Floch agora tá junto com o Eren. Mas menos idealizando o Eren nessa versão. Afinal de contas, nós já chegamos até aqui e pronto. Ela já tá grávida nesse ponto. É aquela cena clichê de histórias ficcionais que a pessoa mostra que tá grávida botando a mão na barriguinha. E a história vai ter filho. E é do Eren. Quem queria muito que o filho fosse do Eren nessa versão aqui. Fazendeiro nem existe. Nunca existiu. História é do Eren. E Mikasa perdeu, aparentemente. O Armin tá chocado. O Armin aqui viu todo esse Exposed e tá totalmente boquiaberto, como todos nós. E o Eren tá nervoso. Por quê? Tirou a mão com agressividade e jogou o Armin no chão. Mas não foi ele que mostrou? Você. E a história? Meu Deus, o Eren fez tudo na encolha. Ninguém nem sabia. O Eren tá chocado. Primeira vez que ele fica meio perdido aqui nesses caminhos. Por quê? Não me disse. E ele tá chateado. Por quê não contou pro Armin? Olha, gente. Não parece que ele tá com duas cartas de baralha que traz? Enfim, desculpa. Focando aqui de novo. Mikasa. Ela sabe? E aí ele treme. Eren treme. Você não deveria ter visto aquilo? Ele nem falou um ar da Mikasa. Pessoas, eu entendo que eu também acho aqui que o amor dele pela Mikasa não foi bem construído pelo Isayama, só na prorrogação do segundo tempo que aconteceu, o explícito. Mas aqui também ele tá cagando e andando pra ela também. Não acho que é bem assim. Ele tava bem ciente dos sentimentos da Mikasa por ele, com certeza. Enfim. Aqui ele treme e aparentemente ele encostou no Armin e a lembrança fluiu sem querer. O Armin viu ali o momento que ele tiver um filho e talvez não queria ter mostrado. E o Armin levanta, decidido, chora, porém tem cara de ódio e diz, não, não, isso não te absolve. O fato de que você escondeu isso de nós é a prova que você sabe do quão hipócrita você é. O quê? Ele ter escondido o romance dele com a Ristora? Armin, isso aí tanto faz, eu acho, né? Mas tudo bem. Tem coisas mais importantes pra ele contar. Mikasa apareceu aqui, pelo menos o olho dela apareceu nessa história. Coitada, Mikasa foi completamente deixada de lado. Se você só tivesse confiado em nós desde o começo, poderíamos ter encontrado outra opção juntos. Ainda assim, você escolheu isso. Tem música emocionante tocando ao fundo aqui no meu ouvido. E aqui estão os amigos dele, que ele não confiou. Inclusive o Levi, tem aqui o Reiner. A Anne também estão aqui transformados. Provavelmente lá fora lutando nesse momento. Aqui tá vendo, ó. E agora as pessoas que nos importamos estão a ponto de morrer por suas mãos. Então ele tá dizendo, ó, você tinha plano, só confiou na Ristora e não contou nada pra gente. E se ele tá questionando isso, não ter contado os planos e como ele construiu com o Flock e Ristora e o futuro de Eldia. Aí eu concordo. Ficou bem parecendo meio ciúme aqui do Armin também, sabe? Mas ok, tá chateadíssimo que as pessoas vão morrer pelas mãos do Eren. Gente, aqui o Eren não tá ligando nem um pouco pros amigos. Acho isso pesadíssimo. E assim, se é pra uma história aqui amarrar coerências, esse capítulo eu tô achando bem coerente algumas coisas nessa conclusão dele. Assim, não sei se vocês concordam comigo. Você fica falando sobre destruir o ciclo, mas tudo que você fez foi condenar o seu filho a ser o filho de um monstro. Eu nem lembrava que o Zeke tava aqui, ó. O Zeke tá aqui, não abre a boca. Tá só Stalker olhando tudo, observando e falando, gente, que babado. E não fala nada, coitado, o Zeke apagaram ele. E o Eren chateado falando, nós sempre fomos monstros, Armin. Não pode simplesmente começar a agir como se não fosse um, como se o Armin não fosse um monstro ali mesmo. Então, não teve sentido mesmo em falar com você no final das contas, não, Armin. Na realidade, eu tô achando que esse capítulo todo foi só um exposed do relacionamento do Eren e da Ristora porque não teve muito sentido mesmo, não. Então, por que, Eren? Por que me trazer aqui? Porque você me perguntou algo que você pensou que eu não queria escutar. O quê? Já não sei. E? Porque eu não quero lutar contra o meu melhor amigo. De repente, do nada, gente. Que plástico twist foi esse? Que virada louca foi essa? De repente virou a história sobre amizade. Eu acharia que faria mais sentido, inclusive. Vamos lá, de amizade pro romance pra amizade. E tudo bem, Eren. Você tá meio confuso, né? Cadê o psicólogo, gente, de Shingeki? Quando você disse que não iria tirar a nossa liberdade de te parar, isso não mudou. Mesmo após tudo isso, a escolha ainda é sua. E é que a cena deles juntos, o Eren protegendo o Armin. Uma amizade que já foi tão bonita. Ah, Shingeki, bons tempos. Então, você estava certo sobre uma coisa. Eu era fraco. Eu estava com medo de fazer o que era necessário. Mas, não mais. Ih, gente. E o Erenzinho, do nada também, que não fala mais, só serviu pro começo. Tá observando tudo chateaticado. Isso aqui não interferiria, de alguma forma, em todo o futuro do Eren? Ou será que o Erenzinho tá vendo isso? Mas o Erenzinho tá enfrentando o Arminzinho e já não sei mais. Deixa eu terminar de ler. Eu vou te parar, Eren. Mesmo que eu tenha que te matar. E aí, olha só. Painel bonito também. Se existisse esse enfrentamento mais explícito no mangá, isso aqui dava um bom painel. Geralmente, os enfrentamentos nos painéis de, sei lá, de exibição final de Shingeki, que é sempre Eren versus Reiner, né? Sempre foi esse enfrentamento. Os ex-amigos que se embatem sempre foram esses dois. O Armin e Eren nunca tiveram muito essa construção frente a frente. Agora, eu já ia aqui teorizar que o Eren ia acordar depois da discussão aqui enorme e chorando, sem lembrar. E esse ia ser o sonho aqui na teoria Requiem. Mas ainda estamos no meio da história do Bolota. Que eu acho que é a história do Bolota. Porque isso aqui surgiu com base em Akatsuki no Requiem. Caso você não saiba, tem vídeo do Bolota aqui no canal. Acho que é a teoria do Requiem. Já não me lembro o título. O título não tem Bolota. Bolota surgiu depois da forma espontânea que eu criei o vídeo. E das pessoas comentando nos comentários. Mas comenta aí o que você achou dessa parte 2. Honestamente, apesar de umas viradas e uns plots que eu não esperava. Ou do começo ter alguns diálogos que, como fanservice, vem pra dizer algo que a gente achava que Armin tinha que ter dito, por exemplo. Ou da galera que queria o Eren sanguinário, independente de tudo. E vou pisar e sangue também tá lá. Apesar disso, eu acho que é um capítulo que falou muito e não disse muita coisa, entendeu? Mas é a minha opinião, tá? É apenas a minha opinião. Trabalho de fã, muitíssimo bem feito. Muito bem construído. Tem página, que pelo que eu tô vendo aqui, tem rede social. Tem música de fundo. Lembrando que temos vídeos pelo menos terça, sexta, domingo. Sempre volto. Tem rede social também. Esteja por aí, se inscreva e acompanha comigo os próximos vídeos do canal. Tchau, tchau.